E essa é a Fã do X e esse é o pacote promocional da semana. É um Pentium 4? Promocional, super Pentium 4, última geração, com gravador de CD, DVD, monitor de 15 polegadas, impressora colorida da Lexmark e estabilizador. Só ligar e obter informação da parcela na hora. Aprovado o financiamento por telefone. Ou consultar outras configurações. Se você é funcionário público da Prefeitura Municipal de São Paulo... Débito direto em uma folha, sem consulta SPC e Serasa. Só ligar agora e obter informações. E gente, licença técnica própria, entrega técnica gratuita. É Sérgio Jureia, 250, telefone e-mail 982297.x Vem pra cá, tchê.